O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Vá e a ver que Deus insiste Prova-me por nós todos Divino esta ilusão Divino esta ilusão Paraää... Prova-me por você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.